Oi, eu sou o Pandinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Marretão E hoje está aqui comigo a Belinha Oi O Fofinho A Nini Oi, gente E o Lhama Nossa, passou um caminho aí, tipo, do nada Gente, olha só, olha a minha marreta Calma, eu quero mapa novo, eu quero mapa novo Ah, não, não mapa Não tem mapa novo Então, gente, já deixa o like aqui no início do vídeo E vamos lá, vai começar Misericórdia É o mapa novo, na verdade É a sua besta Gente, que coincidência Não, é a primeira vez que eu começo a gravar Não corto e ainda sou a besta Olha só A besta ruim Ô, gente Eu só quero avisar Que eu estou com a minha marreta de 600 robux Que eu comprei agora Ai, eu estou lagando Estou triste Eu sei Belinha, eu só não peguei você por piedade Olha os abriguinhos Que isso Gente, se preparem Hoje eu estou Mas faz tempo que eu não sou marreta Então eu estou meia... Opa 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 A Belinha saiu morta Como assim? Se preparem vocês dois aí, hein Olha Ai, por que não tem um negócio que sempre tem? Eu estou na lagada Tá na lagada, tá? Não fale Eu estou Não, 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 não Não vem falar Eu estou lagada Fofinha, eu te evitava Não foi eu que errei Não foi eu Oi, amigos Não, eu peguei alguém Eu peguei alguém Eu não peguei ninguém Fofinho Ai, que ranço Ah, peguei, peguei Enquanto isso o outro está cantando Baby Shark, não é mesmo? Ninguém vai vir salvar Amiguinho Meni Meni, belinha Eu estou vendo vocês Biel Ai, não Não, não Travou, travou, travou Aê, Biel Biel, você vem cá Com a sua carinha kawaii Olha, minha marca não é linda Ah, tá A minha aqui é Meni Não, não, não Não salva Não é para salvar Nini, agora você não sai Ai, gente Vocês vão ficar assim Ei, ei, ei Eu venho agora Tchau Natacha, vem para a festa do pijama Natacha, vem para a festa do pijama Misericórdia Eu não consigo pegar Nini Está todo mundo assim Gente, vocês não tem que hackear não Vocês vão ficar olhando, é? Ainda falta 12 minutos Natacha, vem para a festa do pijama Quem festa do pijama que é, amor? É para a festa da marreta Vai ter uma festa do pijama Ah, não acredito que eu não trouxe a Nini Sério? Vem Ela vai ter a festa do pijama Ai, que susto Mas você é fofada Gente, eu sou muito lerda Sou muito lerda Como uma marreta Ah, eu não peguei de novo Mas que joga Ai Eu estou bem longe de todo mundo Que o meu mouse não coisei de novo Que o meu PC não comecei Se eu não pegar, eu vou ficar triste Natasha quer me pegar E ela não pegou Eu sei Eu amo quando... Eu amo quando... Eu amo quando... Cadê você? Tanacha... Ah Vamos pular Vamos pular Tanacha Eu estou alagada Isso não vale Isso não vale Eu peguei Não Você não pica Ela não Ninguém salvou o Llamazinha, né? Ninguém? Não O jogo está travando O jogo não me ama O jogo não me ama Porque eu não vou lá Pega o pão Gente, o jogo está travando Ele não está favorecendo a minha pessoa É raramente que eu sou o Marretão Eu estou chateada Hashtag Não Vamos lá A gente vai ganhar E a Natasha vai perder Ah Isso mesmo É o que eu estou achando mesmo Até eu estou achando agora Oh Olha o lagado aqui Olha só Está me chamando de besta, é? Está me chamando de besta Eu estou Porque não pode chamar, não? Se eu te achar, eu vou te dar uma marretada Pode dar Que eu escapo Vai me sentir novamente Eu trolo mesmo Uma marretada Ai Ai Só Ai Eu não vou nem falar nada Só ai Você errou Ai Eu peguei A Belinha está ali Tipo, dançando no corredor Eu ia fazer Eu estou pensando aqui Estou pensando aqui Hum Hum É É É É Vem Olha, pessoal O tutorial de hoje Vamos analisar Como se tivesse dentro de um potinho de gelo Que vai te matar Sua besta, sua besta, sua besta Sua besta, sua besta Bebé É Gente... Calma aí, calma aí Natasha, pera, pera, pera. Não vai, deixa eu pular em cima dele, pera. Não, não vem fazer moda Fazendo um favor, com licença Sai do banheiro Sério isso? Sério isso? Não Ai, meu Deus Toma, gente Ah, Nini Você tá salvando, é? Eu quero passar Eu tô passando Gente, vocês vão ficar fazendo isso, sério Era uma vez Um ilhama apaixonado Eu vou fazer outra tática Usar outras táticas Ilhama congelado Ai, gente O que aconteceu? Ilhama congelado Ilhama congelado Agora eu vou girar Ilhama congelado Ai, do lado Ai, do lado Ilhama congelado Ilhama congelado Eu tô escondendo a Belém A gente tá fazendo aquela pinha dos mortos Ai, que ranço de vocês Eu vou bater Ai, gente, sério Vocês estão muito sem graça A gente não vai ser mais abençoe Uhul, bye bye Ai, tá feio Ai Deus, chega de cá Gente, parem de salvar o amigo de vocês E vão hackear Não, gente Ô, Nini Velhinha, fica aí Menos um Menos um Menos um Menos um Menos um Tchau, Natasha Oi, Natasha Tchau Oi, Natasha Gente, eu não posso hackear Porque eu tô muito nadada Oi, Nini Tudo bom? Oi, Natasha Eu já venho buscar vocês, tá bom? Tá bom Me aguardem Me aguardem Tomara que eu esteja com a Nini aqui Ai, eu tô Ainda bem Achei O último Vai lá salvar ela, Belinha Ah, é Salva a Nini Por helpa Pelo amor de Deus O cabelo da Belinha Vem, Belinha Vem salvar a Nini Ela tá pedindo sua ajuda Ai, tá Vem a Nini Nossa, seus malvados Não vou salvar por causa O cabelo da Nini Vamos ver o que parece Eu vou ser pega Entendeu Ó, gente Eu vou julgar o cabelo de todo mundo Eu tô com medo O cabelo da Nini Parece arame Ô, Belinha Você acha que eu não tinha Palha roxa E o da Natasha É um lençol, ok É um lençol marrom Tá O meu cabelo Não Não vai pegar ninguém Eu tô lá, cara Porque tu falei Que eu tava malhada Ai, cara Ai, Natasha Eu te amo Ah, eu te amo Hum, sei Hum Ai, fofinho Vai salvar ela, gente Nós vamos aqui prender A Belinha A Belinha Belinha, você não vai fugir, né? Você não vai fugir, Belinha Eu apertei E em vez de W E vocês não vão fugir Sem salvar seus amigos E agora é caso A tecla te prende, é? Não sei É porque eu fiquei parada, né? Não me mexia Eu fiquei presa na parede Olha Cadê vocês, amigos? Quem salvou Nini? Já caiu tentado Do nada Eu não Deu uma vez que eu tava agachado Eu caí Oxi 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 Ah, não Sério Tô brincando com a minha cara Eu só posso Belinha, onde você tá? Vem, Belinha Belinha, sai daí Belinha O que vocês estão tramando Contra a minha pessoa? Gente, eu tô fazendo nada Vem, Belinha Eu sei onde tá o último Eu tô assistindo os corredores Não tão aí, não Não Ai, amor O que vocês estão Gente, que silêncio esse Eu vou errar porque Eu tenho que observar Porque se eu for rar Eu vou errar porque A Tátia Eles vão Belinha, fica aqui O que você tá A me pediu Minha Belinha Eu tô na sala de vidro De grama Para de negociar Se eu me Não denuncia Vocês se não quiseram me salvar Então Eu não sei onde é que tá Agora o seu espírito Que irá de curar Vai, Belinha Ajuda Não, Belinha Não ajuda Não ajuda Não Tem tanta sala com grama Aqui que eu nem sei Não Vai Tá acabando, Belinha Fica aqui junto comigo Ai, meu Deus Só falta Agora eu vou perceber Só faltam os dois Tá acabando, Belinha Acabou Ai Yes Belinha, sai daí Eles estão Eu vou ver Eles estão Sai daí só Eles estão na saída perto São saídas Tem duas portas do lado Meu Deus Misericórdia Ih, eu acho Eu acho que ninguém vai escapar hoje não Você vai ter que me ajudar, Belinha Ferrou, Belinha A Belinha não consegue Natasha, deixa a Belinha me ajudar, por favor Não Natasha, eu vou te dar um só Que ela não me ajudar Nossa Eu vou te denunciar Vou te denunciar Cadê a Belinha? Eu vou te dar um só Não Como assim? Gente, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Calma Eu tô tentando entender Eu tô tentando entender Calma, a Belinha escapou? Aham Nossa Mas eu ganhei Porque eu prendi mais, gente Fofinho, fofinho Agora olha pra mim Quem que ia fugir? Quem que ia fugir de mim? Quem que é a besta? Eu fico novamente Porque ela é mais linda do que você Então que ela foi Ah, tá E gente, é por aqui Que eu fico no vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like E o canal de todo mundo Vai estar aí na descrição É isso Um beijo a todos E foi Até o próximo vídeo Tchau, seus gostosos Tchau Tchau Tchau, Llamas